E aí Alan, tudo bem? Te espero aqui na escola Fábio Carilli, que você venha aqui conhecer nossa estrutura, os nossos professores, tá bom Alan? Um grande abraço! Fala aí rapaziada! Alanaria e hoje estamos aqui para mais um vídeo. Carilli me convidou para vir aqui no centro de treinamento dele em Sertãozinho para ver como é o treinamento da escola de um dos melhores técnicos do Brasil. Aqui na escola do Carilli, eu vi que eles dão muita importância para treinar as duas pernas. O nome disso é lateralidade. Então, eles dão vários exercícios técnicos para as pernas. Começa com passe simples e vai aumentando até controle mais passe. Hoje, um jogador que sabe usar muito as duas pernas, tem muito mais chance. Inclusive, eles também usam aqui para avaliar os alunos, o app YesFootball. Então, sempre dando as notas, como é que você passa e chuta com a perna ruim. Também treinamos movimentos técnicos importantes para a hora do jogo. E também, logicamente, o um contra um. Espera aqui. Para a gente treinar um pouco dos dribbles. E, claro, o gizal. O Alan vai ser o Coringa. Sabe como funciona o Coringa? Só quando taca a bola. Você não defende. Se tiver a bola, ele participa. Aí sempre vai ter com uma a mais, tá ok? Vou poder tacar a bola? Pode, pode fazer. O time de colete desse lado, time branco lá. O jogo reduzido também. Sempre bom para treinar distribuição de bola e raciocínio. Raciocínio rápido. Jogamos também um coletivo e eu percebi de cara a qualidade do toque de bola da galera. É, é algo muito diferenciado. Repara aí como o toque de bola é bem rápido e preciso. Na lateral, Raci. Abre bem aqui. Olha o passe. Passou a ponta. Disputa do travessão. No final, uma disputa de travessão que quem perdesse pagava um mico. Boa, todo. O que ganhou? O time sem colete, sem colete. Está liberado. Não, está bom. Chega aí. Castiguinho, vamos lá? Ah, eu queria esconder. Então vamos fazer um castiguinho aqui, olha. Segura aqui, olha. Então galera, estamos aqui na escola campeã, como vocês já sabem, só olham o tanto de troféu que eles já conquistaram em apenas três anos. É isso que acontece quando um técnico de um time profissional traz o conhecimento dele para uma escola. E galera, eu queria agradecer aqui ao professor Eduardo, todos os professores aí da escola do Carilli e todo mundo que jogou comigo. Muito obrigado, Carilli, pelo convite. Então é isso, deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para todo mundo e é isso. Valeu, falo e fui!